A segreda é, imagine, imagine eu e você, imagine as minhas experiências, se a minha experiência é maior e for a minha experiência ser mais importante do que eu falar de Jesus, eu estou equivocado, eu não posso fazer isso, ah, eu vi ali, eu tive uma visão, e essa visão, tá, e essa visão está falando o que de Cristo, de Jesus? Não sei, então não conta, fica calado, fala nada, porque você não compreendeu ainda, as coisas de Jesus é séria, meu amado, as coisas de Jesus é muito séria, é por isso que você precisa caminhar mais um pouco, é por isso que, que às vezes a gente dá tantas mancadas, porque a gente fica precipitado, porque a gente acha que é o nosso achismo, ah, eu senti, ah, eu entendi, ah, eu compreendi, ah, eu estou entendendo, ah, eu estou, é, meu coração está dizendo isso, ah, eu penso que é assim, olha, com a Bíblia não tem esse negócio, eu penso, eu acho, eu entendo, eu sinto, nada disso, a Bíblia é o seguinte, é a palavra de Deus que tem que falar, não são, não é o seu arrepio, não são as suas experiências que é mais importante do que está escrito, as suas experiências é para você, para mostrar a você quem é o Cristo, as experiências que você tem, é para você compreender melhor quem é Jesus, não é para dizer que você, através dessa experiência, que você vai ser abençoado, que você vai ganhar muitas almas, que você vai ser próspero, que você vai ser cabeça, que você vai viajar esse mundo todo, que Jesus vai colocar você como cabeça, não cauda, não é as experiências para dizer para os outros que Deus vai te levar para os quatro cantos da terra, nada disso, as experiências são para mostrar e revelar, iluminar você sobre o Cristo, por isso que ele disse, vocês vão ficar em segredo, e descendo eles do monte, ordenou-lhe que ninguém contasse a visão, até que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos, ou seja, fique entre eu e você, fique calado até eu, Jesus dizendo, até eu conseguir fazer que você tenha compreensão total do que eu vim fazer aqui na terra, queridos, infelizmente, nem todos que dizem aí senhor, senhor, sabe, nem todos que dizem aí, ah, eu sou um cristão, ah, eu sou um líder, eu sou um pastor, eu sou um padre, eu sou um bispo, eu sou um apóstolo, eu estou, eu fui o escolhido, eu fui o chamado por Deus, nem todos estão aptos para falar, porque na verdade eles querem falar dele, aí você vai encontrar gente falando assim, ah, Deus mandou eu abrir uma igreja, Deus mandou eu abrir uma nova denominação, Deus mandou que eu arrastasse um povo aqui, tirasse um povo daqui, levasse comigo e vou abrir uma igreja, porque eu tenho que ser cabeça, eu não posso ficar, não posso ser submisso a esse meu líder, porque eu que tenho que ser líder, eu sou o melhor, porque eu tive uma experiência, quantas denominações foram abertas assim? Quantas igrejas foram abertas, porque alguém sentiu? Porque alguém disse que teve uma visão? Porque alguém disse que veio um anjo e falou com ele? Porque alguém disse que teve uma revelação? Porque alguém disse que foi arrebatado e teve uma experiência? Deus mandou, olha querido e querida, Deus não está mandando nada, a não ser segredo, porque não é abrir igrejas, não é abrir denominações, não é o ser pastor-presidente, não é o ser o líder espiritual de um grupo, é Jesus Cristo, as experiências mostram Jesus Cristo, então não sejam, não entre nas ideias, não caia na conversa, não entra na conversa desses que falam dele mesmo, o narcisismo, ele ama ele mesmo, ele ama ele mesmo, o líder ama ele tanto que quer agora te dominar, quer agora dizer que ele é a pessoa que tivera a iluminação para liderar você, eles não tiveram a compreensão de fato de Jesus, ele é o seu próprio Deus, ele é o Deus dele mesmo, o que Jesus ordena aqui para descer do monte é falar, é ficar em segredo, não é contar experiências, as experiências não podem ser maiores do que Jesus Cristo, as experiências é para apontar para o Cristo, não para apontar para o homem, que Cristo, Cristo, que o Cristo cresça e eu diminua, diminua, que a visibilidade não seja eu, que a visibilidade não seja o líder, que a visibilidade não seja o pastor, que a visibilidade não seja o papa, que a visibilidade não seja o bispo, o apóstolo, que a visibilidade seja, a centralidade seja Jesus, o Cristo, a escola de Jesus é para isso, nós precisamos compreender isso, nós precisamos compreender o que Jesus está querendo dizer, tem muitos bocudos aí, tem muitos dizendo que Cristo falou e Cristo não falou nada, tem muitos dizendo que eu acho, que eu penso, que eu entendo, o que eu compreendo, o que o meu coração fala, realmente é o que ele acha, o que ele pensa, o que ele entende, mas não é nada o que Deus fala, eles falam em nome de Deus, eles usam o nome de Deus, a Bíblia, o nome de Jesus, para comercializar, para melhorar, a ponto de que a preocupação maior dessas pessoas é que a igreja dele enche, é que ele tenha muitos crentes sentados no banco, ouvindo ele pregar e aplaudir ele, bater palminhas para ele, bater nas costas deles e dizer assim, olha, que palavra, que mensagem, massagear o ego, sai fora, cara, ainda não entenderam, não compreenderam, tiveram a experiência, tiveram a iluminação, mas ainda não tiveram a compreensão de quem é Jesus, e você olha por aí, você liga a sua televisão, você vai ouvir, vai ver e vai ouvir, você liga o rádio, vai ouvir vários pregadores aí, venha, igual aquele programa lá de humor, venha, quer dizer, venha para mim, sai fora, rapaz, sai fora, porque essas pessoas não estão entendendo de fato quem é Jesus, eu falo isso com muito tremor e temor, eu falo isso para você com muito temor e tremor, sabe por quê? Porque eu era assim, eu fui 18 anos, 18 anos assim, como pastor, eu pensava que era assim, é que Deus tinha me chamado e que eu seria o cara, para você ter uma ideia, que eu chamava atenção para mim, eu que era o cara, eu tinha uma igreja com 4 mil membros, é isso mesmo, eu tinha uma igreja com 120 obreiros, pastores de baixo, da minha proteção, eu andava e muita gente ia atrás de mim, eu caminhava, muitas pessoas ficavam atrás de mim, dizendo, olha, aquele lá é o pastor Márcio, olha lá, quantos pegaram a minha gravata, quantos pegaram um pano, o meu lenço, a minha camisa, e levaram para os enfermos, onde eu passava, as pessoas apontavam, aquele lá é o pastor Márcio, olha lá, aquele lá, eu pensava que era assim, mas um dia, eu encontrei com esse Jesus, e entendi, eu tinha entendido parte, de quem era esse Jesus, eu tinha tido a iluminação, em 1981, que Jesus é o meu salvador, mas não tinha compreensão geral do que ele é, que ele que é importante, não eu, e eu achava que eu que era, e a ponto de eu dizer assim, aonde eu passo, as igrejas crescem, aonde eu passo, o povo anda atrás de mim, caravanas e caravanas vão atrás de mim, caravanas e caravanas, pessoas andam atrás de mim, querendo me tocar, tocar no meu corpo, querendo uma palavra, uma oração minha, tudo falsidade, tudo falsidade, porque eu estava querendo me engrandecer, eu estava querendo, ser um Cristo, eu falo para vocês, que na verdade, eu não entendi assim, eu pensava que de fato, eu era de Deus, eu pensava que de fato, não, eu sou de Cristo, está vendo como é que a minha igreja está crescendo, está vendo como é que o povo está atrás de mim, está vendo como é que as coisas estão melhorando financeiramente, tudo bom, tudo bênção, eu sou de Deus, querido, realmente eu era de Deus, mas o que eu estava fazendo, as minhas experiências, era para engrandecer a minha pessoa, as minhas experiências, para exaltar, Márcio Antônio Fernandes, aí um dia, um dia, pela misericórdia desse Jesus, ele falou comigo diretamente, você está equivocado, Márcio, você está trazendo o povo para você, você que está sendo o centro das atenções, você que está sendo, o Cristo deles, você na verdade, Márcio Fernandes, você está, é, desviando o povo de mim, e levando o povo para você, e de fato, eu estava fazendo isso, onde foi, que eu errei, Senhor, perguntei ele, o que eu estou fazendo, Senhor, e ele disse, me conheça, você foi iluminado pelo Pai, para me seguir, para andar na escola de discípulos, mas agora eu quero que você me conheça de fato, apague o Márcio Fernandes, não é ele que tem que brilhar, quem tem que brilhar, é Jesus, quem tem que ser exaltado, é Jesus, quem tem que ser, quem tem que crescer, é Jesus, e olha que eu usava o nome de Jesus, há mais ou menos, dos 16 para 17 anos, que eu estou na igreja batista, sou um batista, como eu disse no vídeo anterior, convicto, eu sou um batista, não foi um escape, não foi, eu não sou um batista, porque não tinha outro lugar para eu ir, eu sou um batista, por convicção, convicto, de que eu não irei, jamais, enganar ninguém, que eu irei, levar, todas as pessoas, seja um, dois ou dez mil, para Jesus, Jesus, Jesus é o centro, de todas as atenções, Jesus é o centro, cristocêntrico, que eu, diminua, e Cristo cresça, não quero saber mais disso, eu tinha muito dinheiro, eu tinha guarda-costas, eu andava de avião, eu tinha carros importados, abandonei tudo, porque eu compreendi que não é, os meus sentimentos, não são, o que eu penso, o que eu acho, o que eu entendo, o que eu compreendo, que faz, mas Cristo, guardar em segredo, e eu fiquei em segredo, muitos anos, aprendendo, a ser um cristão, com humildade, voltei, a estaca zero, fui para a igreja batista, comecei do zero, primeira coisa, pedindo perdão a Deus, de todos os meus pecados, fiquei ali, durante, quase dez anos, quase dez anos, sentado no banco, pregando de vez em quando, com medo, de voltar a ser pastor, para não querer enganar os outros mais, para não querer trazer os outros, para mim, um dia Cristo falou, agora você está pronto para voltar, um dia Jesus, disse, agora Márcio Fernandes, eu sei quem, você entendeu, quem eu sou, você entendeu, quem eu sou, você entendeu, qual foi o meu objetivo, de te salvar, de morrer na cruz por você, agora sim, agora você pode pregar a palavra de Deus, livre, sem preocupação, de querer se amostrar, sem preocupação, de querer, criar espetáculos, sem preocupação, de querer, fazer, ou criar, algum sinal, alguma coisa, fantasiosa, para trazer o povo, não precisa mais, me apresente, mostra quem eu sou, fale de mim, fale de quem eu sou, é isso meu querido, eu falo isso com muito, temor e tremor, sou batista convicto, por entender, quem de fato é Jesus, por isso que eu estou nessa escola de discípulos, ainda continuo aprendendo, na escola de discípulos, fui estudar, fui fazer faculdades, fui estudar de novo, fazer bacharel de novo, fui fazer mestrado, doutorado, fui estudar, fui compreender melhor, Cristo, porque eu não queria mais, viver, nas experiências, viver mais, para apresentar o eu, mas tomar a cruz, e seguir Cristo, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, negar-me mesmo, pegar a minha cruz e seguir Jesus, por isso que eu estou aqui hoje, dizendo para você, meu querido e minha querida, as suas experiências, os milagres que acontecem, as curas que acontecem, as coisas que acontecem, não é para apontar você, não é para dizer que você é o cara, mas que Jesus, e há momentos, que quando você não entende isso, o Cristo não está bem claro na tua vida, eu recomendo você, volta, volta, senta no banco, aprenda, aprenda com homens sérios, aprenda com igreja séria, aprenda com uma denominação séria, que está preocupado em ensinar a palavra de Deus, aí sim, fica em segredo, fica em segredo, e depois que você compreender, aí você fala, foi isso que Jesus falou, eu paro por aqui, para contar, e dizer para vocês, que eu também tive o meu momento de segredo, muito tempo, mas que agora eu sei, que eu posso falar, desse Jesus, desse Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo, a Ele, ouvir, que Deus, te abençoe, e até a próxima.